Olá, estamos no ar com mais um programa Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE, também pelo site tve.com.br e pelo nosso perfil oficial no Facebook, facebook.com.br RadarTV, dá aquela passada por lá para dar aquela curtida. Hoje no programa traremos dicas para não cair na rede das notícias falsas, as chamadas fake news, e realizando a nossa trilha sonora ao vivo do programa de hoje, estamos recebendo o experimentalismo da banda Seleuma. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Legal, estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE. E hoje a gente está recebendo essa sonzeira instrumental da rapaziada da banda Seleuma, que amanhã vai estar lá na Sala Álvaro Moreira, ali no Centro Municipal de Cultura, ali na Érico Veríssimo 307, lançando o espetáculo Stasis. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, Elidio? Tudo bem? Olá, olá. Tudo certo? Tudo certo. Então, como é que vai funcionar amanhã? A gente sabe que vai ter algumas projeções, vocês vão estar apresentando músicas que vocês estão trazendo aqui, e, claro, outras músicas também, né? Como é que vai ser o show amanhã lá na Sala Álvaro Moreira? Exatamente. Então, a gente tem um show que é todo cincado com imagens. Essas projeções mapeadas, feitas pela Lívia Queix, fazem a liga, assim, entre o show inteiro e cada música. Tem um clima diferente, cada música vai ter as projeções que... A nossa ideia é criar uma atmosfera totalmente diferente. E elas são feitas na hora? Ela vai interagindo com vocês? Como é que funciona esse mapeamento? Tem alguns materiais já prontos, né? Que ela vem trabalhando ali, vê a animadora também. Então, ela tá fazendo o trabalho dela muito bem. Mas tem muita coisa que é programada na hora, sim. E legal, e o som de vocês? Vocês vão lançar amanhã, além do espetáculo, estão lançando também músicas que vocês estão gravando. Onde vocês produziram esses sons? Como é que foi, Diego? Então, a gente tocou aqui hoje duas músicas que, na verdade, são três. A primeira música tem duas partes, 2074. E que são o nosso primeiro EP. Essas três músicas, elas formam o nosso primeiro EP que a gente lançou no ano passado. Que a gente gravou e mixou no Tung Studio. O Stênio na mixagem. E agora a gente tá com um espetáculo que vai ter várias músicas novas. Que a ideia é que eles estejam no nosso próximo EP. Que a gente tá pensando em lançar no final do ano, no começo do ano que vem, o quanto antes. E a gente também tá pra lançar uma série de vídeos. Que eu acho que sai hoje com os covers que a gente faz. Que, na verdade, são releituras, assim. Então, a gente pega algumas músicas que são referências pra gente. Ou que talvez não sejam. E só a gente... O que que pinta nessas releituras aí? A gente tava conversando agora. O som de vocês parece um pouco o Herbie Hancock. Essa coisa do Fusion ali, dos 90. O que que vocês vão trazer pra ambientar a galera no som de vocês, assim? Trazer as referências? Então, a gente faz algumas releituras de música pop. Porque a gente tem essa pilha de dar uma roupa nova pras coisas. E tirar material que é interessante. Que, às vezes, talvez as pessoas não achem tão interessante. Endireitar as coisas. Um pouquinho. Se não, endireitar. As coisas que a gente faz verdadeiramente. Ou entortar mais, né? Entortar mais também. A gente já fez a versão de Britney Spears. A gente vai lançar, acho que hoje, se Deus quiser, vai sair um vídeo que é um cover nosso de Redbone. Redbone do Childish Gambino? Isso, isso. Que é uma referência pra gente. Apesar do nosso som soar, assim, bem frito, a gente tem muitas referências de groove, assim, e de soul. Que a gente, acho que talvez, bote um pouco menos do que a gente acha. Mas elas estão aí, assim. Acho que a gente tem, pode citar o Wolfpack, talvez, como uma referência bem atual pra gente. O Daft Punk também, o Herbie Hancock, como tu sacou. Então, a gente bota tudo isso numa panela, assim, de pressão, com um monte de sintetizador, um monte de pedal. Sim, um experimentalismo bem livre, assim, dá pra notar no som de vocês. Galera, muito legal. Vamos reforçar, então, o convite. Amanhã, 20 horas, na Sala Álvaro Moreira, que fica na Érico Verismo, 307. Pra quem não sabe, o Teatro Renascença. A Sala Álvaro Moreira tá dentro do Teatro Renascença. E no sábado também, pessoal, do dia 28, vocês vão estar se apresentando na Sessão Viva do Estúdio Gaia, na Lopo Gonçalves, 189. É isso? É um projeto, assim, também meio ensaio aberto. É, na verdade, o projeto lá da Sessão Viva começou como ensaio aberto, mas eu acho que atualmente ele é só um show mais intimista. Porque é dentro do estúdio e tal. Mas não tem muita cara de ensaio, né? A gente chega lá e toca valendo. Sim, o estúdio lá, o Estúdio Gaia é um estúdio muito legal. Tem um espaço bom na sala deles, né? Bem amplo, dá pra uma galera assistir lá. Legal, galera. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui trazer essa sonzeira pra gente. Valeu, valeu. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficando com o som da Seleuma, que amanhã vai estar lá na Sala Álvaro Moreira, apresentando o espetáculo Stasis. Beleza? Na sequência, veio o consumidor em pauta. E a gente volta a se falar amanhã, 6 da tarde, aqui, ao vivo, pela TVE. Beleza? Fiquem com a Seleuma. E a gente volta a se falar amanhã. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal